Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema utilizando o teorema de Thales. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesse problema, a gente deseja determinar o valor de x. A situação que nos foi fornecida é a seguinte. A gente tem três retas paralelas, retas R, S e T. Essas retas paralelas, esse símbolo aqui, significa que elas são paralelas, né? Bom, elas são cortadas por duas outras retas que a gente diz serem retas transversais. E a gente tem segmentos cujas medidas estão indicadas. Esse segmento aqui tem uma medida correspondente a duas unidades de comprimento e assim por diante. Muito bem! De acordo com o teorema de Thales, nesse tipo de situação, os segmentos correspondentes são proporcionais. De tal maneira que eu posso escrever bem aqui uma igualdade de frações. Veja só! Desse lado, eu tenho esse segmento aqui com uma medida correspondente a duas unidades de comprimento. Do outro lado, eu tenho esse segmento aqui em posição correspondente com uma medida correspondente a 18 unidades de comprimento. Desse lado aqui, eu tenho 12 menos x. E em correspondência, do outro lado, eu tenho 10x mais 13. Ótimo! Trabalhando agora com essa proporção, a gente pode determinar o valor de x, o valor procurado. Observe a fração que nós temos do lado esquerdo da igualdade, 2 dezoitoavos. Naturalmente, nós podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, a fração do lado esquerdo é equivalente a 1 nono. Do lado direito, eu vou apenas repetir. Agora, eu vou utilizar a estratégia tradicional de multiplicar em cruz e igualar os resultados. Veja só! Por um lado, eu vou ter 1 vez 10x mais 13, que é o mesmo que 10x mais 13 mesmo. E, por outro lado, eu vou ter 9 vezes 12 menos x. Veja que 9 vezes 12 é 108, e 9 vezes menos x, eu posso escrever como sendo menos 9x. Está ficando cada vez melhor. Para determinar o valor de x, eu desejo que os termos em x apareçam de apenas um dos lados da igualdade. Para tanto, veja o que eu vou fazer. Eu vou adicionar 9x aos dois lados da igualdade. Do lado direito, eu tenho menos 9x. Quando eu adiciono mais 9x, cancela com ele, sobra apenas 108. Do lado esquerdo, eu tenho 10x. Quando eu adiciono 9x, eu fico com 19x. Então, 19x mais 13 é igual a 108. Para que do lado esquerdo eu fique apenas com o termo em x, agora eu vou subtrair 13 unidades dos dois lados da igualdade. Aqui eu tenho mais 13. Quando eu subtraio 13, sobra apenas 19x. Agora, do outro lado, 108 menos 13 é igual a 95. E estamos quase terminando. Quando eu tenho aqui 19x, isso significa 19 vezes x. Então, 19 vezes x é igual a 95. 19 multiplicado por qual número dá como resultado 95? Bom, o número procurado é 5. 19 vezes 5 é igual a 95. Se você precisar, verifique. Sendo assim, o valor de x é igual a 5. Observe que se x vale 5, então, a medida desse segmento aqui vai ser 12 menos 5, que é 7. Então, 7 unidades de comprimento. E a medida desse segmento aqui vai ser 10x mais 13. 10 vezes 5 é 50, 50 mais 13 é 63. Observe agora que 2 está para 18, bem como 7 está para 63. Essas duas frações são equivalentes. Se você multiplicar em cruz, você vai ver que 2 vezes 63 é igual a 18 vezes 7. Lembre-se que, de acordo com o teorema de Thales, em uma situação como essa, em que você tem retas paralelas cortadas por retas transversais, os segmentos correspondentes são proporcionais. E você pode utilizar essa informação para resolver problemas como este aqui. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!